E uma vereadora da vizinha cidade de Geminiano teve o seu mandato caçado por compra de votos. A decisão foi tomada pela Justiça Eleitoral da 62ª Zona, sediada no município de Picos, que aceitou a denúncia do Ministério Público Eleitoral. Quem vai trazer detalhes pra gente sobre esse assunto é mais uma vez a equipe de reportagem da Júlia Borges que vem acompanhando esse caso de perto. Mais uma vez, Júlia, no telão do Jornal de Picos, pra trazer todos os detalhes pra gente sobre esse assunto. Júlia, novamente, boa tarde pra você. Mais uma vez, boa tarde Clebson, boa tarde pra você que está acompanhando o nosso jornal. Clebson, a vereadora Mariana Cipriano, do Progressistas, vereadora do município de Geminiano, município vizinho aqui a Picos, teve o mandato caçado. Essa decisão foi determinada pelo juiz Fabrício Paulo Cisney de Novaes, da 62ª Zona Eleitoral de Picos. Isso porque o juiz entendeu que uma boa parte dos votos que elegeram a vereadora foram obtidos por meio da compra de votos. E essas investigações iniciaram após a Polícia Federal instalar um inquérito nas vésperas da eleição de 2020. Isso porque a vereadora Mariana Cipriano foi presa em flagrante. Ele estava em um carro na companhia de outras três pessoas. E nesse carro a polícia encontrou uma quantia de R$ 4.300,00, além de uma lista com várias anotações. E nessa lista possuía anotações de notas de combustíveis, anotações referentes à compra de votos, nomes de eleitores e até mesmo a sessão onde esses eleitores votavam. A polícia também apreendeu o celular da vereadora e das outras três pessoas que estiveram com ela. E ao analisar o celular os policiais ainda conseguiram mais elementos que comprovassem a prática da compra de votos. Essa ação que foi movida através de uma ação de impugnação de mandato eletivo, movida por Jailson Campos e por José Elson, que estavam solicitando a caçação, além da vereadora Mariana Cipriano, solicitava a caçação do prefeito Herculano e do vice-prefeito Maninho da Coca. Porém, o juiz entendeu que não havia elementos para caçar a chapa majoritária e acabou caçando apenas o mandato da vereadora Mariana Cipriano do Progressistas. A Mariana, que tem 32 anos, que é filha do secretário municipal de saúde de Geminiano, o José Genilson, o José Genival, mais conhecido como GG, que inclusive ele foi apontado nas investigações realizadas pela Polícia Federal como um articulador dessa compra de votos, dessas demandas eleitorais envolvendo o mandato da filha, envolvendo toda essa campanha da Mariana Cipriano. Lembrando que essa decisão é de primeira instância e ela pode recorrer ainda no exercício do mandato. A nossa produção, tanto no dia de ontem como hoje, tentou entrar em contato com a vereadora, mas até o momento nós não obtivemos nenhum tipo de retorno, Clebson.